Que te entregam e dizem o meu áudio Pica-te no céu as suas pintas E encontrei sempre o louco Toda a vida que você está em casa E eu estou amando como a minha casa Onde é o teu olhar no meu Esconde a tua percebeu Que todo o meu amor é teu amor Então me dá Que nota que ela escreveu Parece que nos aconteceu Em meu dia só te peço, só te peço Fica Fica Me queira, me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica 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 Me queira Fica 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 Fica